Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe os nossos vídeos. Essa semana o estado do Espírito Santo ficou estarrecido com uma morte violenta de uma mulher. Mais uma estatística negativa, o Espírito Santo. Nós já temos aí no nosso mapa um quadro muito severo, né? Muitas mulheres são assassinadas aqui no Espírito Santo. E essa morte da enfermeira grávida de oito meses, numa região de mata no interior do Espírito Santo, uma região tranquila, um lugar tranquilo, um lugar bonito, um lugar em que você jamais vai poder imaginar que uma pessoa possa ser assassinada dessa forma. Empiricamente, fazendo uma análise aí da situação do crime, eu não sou especialista em crime, mas empiricamente, dentro do meu achismo, é óbvio que é um crime passional, é óbvio que existe um crime aí, pode ser até uma mulher que mandou matar outra mulher, ou um homossexual, enfim. Vamos deixar de tomar cuidado aí, para não falar, para depois não responder um processo aí. Mas existe um crime de ódio absoluto. Qual é o crime que não é um crime de ódio? Obviamente. Mas o objeto dessa morte aí, se você for fazer uma análise, quantas mulheres grávidas são assassinadas? Até mesmo os maiores criminosos, eles poucam as crianças. Não existe essa questão. Faz um balanço aí de quantas mulheres grávidas que são mortas, que são assassinadas. Vamos fazer essa análise. Quer dizer, uma mulher grávida, de oito meses, sendo assassinada, é alguém que já conhecia, e o objeto aí era matar a criança mesmo, não é? Então, vamos ler aí, essa matéria que, para mim, foi uma coisa absurda. Uma mulher bonita, enfermeira, assassinada brutalmente, no meio do matagal, grávida de oito meses. Quem foi? Inveja? Uma outra mulher tinha inveja mortal dela? Pelo fato de ser bonita, pelo fato de estar grávida? Um homem tinha inveja dela? Um gay tinha inveja dela? Um desejava o marido dela? Enfim, a vizinha? A amiga? Porque esses crimes, geralmente, são de pessoas que conhecem a gente, né? É um crime que, obviamente, alguém conhecia. Para ela ir até essa região de mata, provavelmente, ela deveria conhecer a pessoa. Mas vamos ler essa matéria, que eu não li nada ainda. Eu estou discutindo isso, sem ter lido a matéria. E eu acho que eu vou até a região para fazer uma investigação maior. Bom, a matéria está aqui, olha, no Folha Vitória. Está aqui, olha. Vamos lá ver. Polícia faz diligências para saber quem matou a enfermeira grávida no Espírito Santo. O corpo de Iris Rocha, de 30 anos, foi encontrado numa área de mata, com dois tiros no peito em Alfredo Chaves. Ela estava com oito meses de gestação de uma menina. Aqui está a enfermeira linda. Olha só que mulher linda. E a Polícia Civil realiza diligências para descobrir quem matou a enfermeira Iris da Rocha, de 30 anos, assassinada a tiros. Ela estava grávida de oito meses de uma menina e o seu corpo foi encontrado em Alfredo Chaves, região sul do Espírito Santo, na quinta-feira. Familiares da vítima foram ouvidos pela polícia na tarde desta quarta-feira. O caso é investigado pela delegacia, pela delegada Maria da Glória Pessotti. É uma grande referência da segurança. Eu espero que a Maria da Glória, a doutora Maria da Glória, a delegada, descubra, e vai descobrir, sim. Tancheta. Muitos pontos ainda precisam ser esclarecidos sobre a morte da enfermeira. Então, a delegada Maria da Glória Pessotti, da delegacia de Anchieta, que está investigando. Deseja o sorte e, provavelmente, essa mulher, a delegada, vai descobrir que ela é muito boa. Desde que o corpo foi encontrado em uma região de mata por um policial militar de folga, os investigadores trabalharam para identificar o autor do crime. Até o momento, ninguém foi preso. E nem vai, porque foi ontem, né? Foi uma coisa tão próxima. Como o crime aconteceu? O corpo da enfermeira foi encontrado em uma área de mata, com dois tiros no peito. O assassino jogou cal por cima, numa possível tentativa de esconder o corpo. O que motivou o crime? Amigos e familiares lembram que Iris, como uma pessoa alegre, meiga e batalhadora, ela tinha um filho e era muito zelosa com o menino. A enfermeira também era dedicada aos estudos, inclusive, era mestrada na Universidade Federal. Olha só. Uma mulher que fazia mestrado pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, na UFES, e coordenadora de estudo nacional do Ministério da Saúde, com um perfil tão amável. A motivação da morte ainda é um mistério. Essa mulher, obviamente, não é uma cocão, é qualquer uma. Então, alguém que odiava muito essa mulher, uma mulher de futuro glorioso, uma mulher que poderia até virar secretária de saúde de alguns desses municípios aí. Então, podemos dizer que foi uma queima de arquivo. Vamos lá. Como saiu da serra e foi para o Alfredo Chaves? Iris morava sozinha na serra. Onde que ela morava na serra? O corpo, no entanto, foi encontrado em uma região de mata em Alfredo Chaves, como a jovem fez o trajeto, é um dos pontos ainda que precisa ser esclarecido. Alguém levou ela para lá. Alguém que ela confiava. Ou mataram ela antes e levaram o corpo para lá. Onde está o suspeito do crime? A polícia busca identificar e localizar o suspeito do crime. Em nota, a polícia civil informou que detalhes não serão divulgados para não atrapalhar as investigações. Deve ser alguém importante. Deve ser alguém importante. Vamos ver mais aqui, mais informações sobre essa morte. Porque essa matéria não traz nada, né? Vamos ver mais informações. Vamos para o G1 aqui. O G1 diz isso, olha. São sete minutos de vídeo. Esse vídeo, para algumas plataformas, só dura dez minutos. E para outras plataformas, tem mais de dez minutos. Então, se você acabar por aqui, vai para outra plataforma. Então, essa matéria diz o seguinte. Quem era enfermeira grávida de oito meses, assassinada a tiros no Espírito Santo? É, Higues Rocha. Fazia mestrado na universidade, já falei. Higues tinha 30 anos e foi encontrada morta, já falei. É abandonado em uma estrada rural da cidade de Alfredo Chaves, na estrada que liga Matilde à comunidade São Bento de Urânia, na última quinta-feira. Segundo a família, a jovem teria feito o último contato com a mãe. A mãe é Marcia Rocha, por WhatsApp, ainda na quarta-feira. Na conversa, a enfermeira tinha dito que iria para a casa dela no final de semana. O corpo de Iris foi encontrado no dia seguinte, com apenas um cartão de crédito. Mas a família ainda não sabia de nada. A polícia começou a investigação e chegou até a mãe da vítima apenas quatro dias depois. Ou seja, nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira. Nesse período, a família não desconfiou do desaparecimento e, por isso, não registrou o boletim de ocorrência. Foi na mesma segunda-feira que a polícia entrou em contato com Márcia, a mãe, e passou a característica do corpo, confirmando o tratado da filha. Márcia Rocha deu entrevista para a TV Gazeta e contou. A polícia descobriu um cadáver jogado na mata de Alfredo Chaves e foi confrontar com todas as Iris, porque com o corpo só tinha o cartão de crédito e por aí vai. Agora, essa criança, essa menina, o filho, o feto, de quem era a criança? A Iris era casada? Quem é o marido? Quem é o pai dessa criança? Vamos ver mais aqui. Então, ela é muito quista nos hospitais, nas clínicas. Vamos ver um videozinho aqui da mãe. Está passando o apropagão. Por um passo em dois anos, nunca pensou. O que aconteceu com ela? A polícia descobriu um cadáver. Não é terrível. Como foi jogado lá em Alfredo Chaves, na mata de Alfredo Chaves, e aí foi confrontar com todas as Iris, porque havia só um cartão ou um Iris. Mas podia ser qualquer Iris. E aí chegou até mim. Daí foi com o Fábio falando das características e foi acontecendo as principências. Daí, no final, a gente percebeu que era a Iris. Minha filha querida, amada, tão jovem, tão cheia de sonhos, e a gente precisa que seja feita a justiça, porque foi com maldade que fizeram com ela. Grávida, de oito meses, de uma menina, queria se chamar a Rebeca. Ela seria, no máximo, no dia 20 de fevereiro. E a gente pede, pelo amor de Deus, que não aconteça mais com ninguém, que ninguém solva essa dor que eu estou sentindo, porque ela é imensa, ela é insuportável. Parece que eu não estou aqui. Ô, gente, a gente vê informações, ajude a polícia a descobrir quem fez isso, para que não se procure mais um crime, olha que eu não tenho só uma estatística. Este mundo está muito cruel, ela foi brutalmente assassinada. Ela não teve justiça, ela não teve defesa nenhuma. Ela é sua amiga, amada, amável, querida, trabalhadora, trabalhadeira, muito dedicada. Ela escolheu uma profissão para cuidar dos outros, ela é enfermeira. Exatamente. Ela ficava cuidando das pessoas, ela tinha orgulho disso, e ela fazia com muito carinho. As pessoas gostavam dela, gostavam do trabalho que ela fazia. Ela se dedicava lá no Hospital das Clínicas, ela estava fazendo mestrado, ela tinha tempo de graduação de enfermagem, então ela tinha muitos sonhos, muitos. E ela deixou um filho de oito anos, que ela amava muito, e a mulher também amava muito ela. Ai, muito triste, gente, muito triste. Enfim, quem foi que matou a enfermeira? Não é? Se você for fazer uma análise assim da estatística da violência contra a mulher, não estou justificando, não estou dizendo que níveis sociais são as mulheres que são mortas. Enfim, é complicado falar sobre isso. Mas se você for analisar, quem são a maioria das mulheres que são mortas? Faz um balanço aí, vamos pesquisar. Quem são as mulheres que são assassinadas no Espírito Santo? Poucas mulheres têm a formação que a Iris tinha. Poucas mulheres que são assassinadas têm o mestrado, a formação que ela tinha. Mestrado pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Pela universidade, quantas pessoas têm mestrado pela UFSS? Quantas? Então, ela não era qualquer uma. Obviamente que a pessoa que matou Iris sabia quem era ela. Sabia. E é alguém, provavelmente, do mesmo círculo social que ela. Essa criança, quem é o pai dessa criança? Então, seguindo empiricamente aí, eu acho que quem foi que matou? Obviamente. Ciúme. Pode ter sido ciúme. Pode ter sido inveja. pelo fato de ela ter mestrado, pelo fato de ela ser bonita, pelo fato de ela ter uma vida promissora. Porque inveja mata. Pode ter sido a mulher, concorrência feminina, porque mulher odeia mulher em muitas ocasiões. A Iris poderia estar se relacionando, poderia, pelo fato de ser essa mulher fantástica que ela era, poderia ter seduzido um homem e esse homem tinha uma relação com outro homem. Pode ter sido assassinado, assassinada por um gay, pode ter sido assassinado por uma mulher, pode ter sido assassinada por uma travesti. Esse filho é de quem? Porque a morte, em primeiro lugar, não era apenas para atacar a Iris. Era para eliminar a possibilidade da criança nascer. Enfim, é um absurdo. Mais uma estatística e esperamos que a segurança pública do Espírito Santo que é o nosso secretário de segurança que é fantástico e que o nosso governador Renato Casagrande tome uma providência. Tome uma providência. Nós não podemos, governador, permanecer com essa estatística ruim. não é? E nós temos certeza que no máximo 15 dias pelo fato de ser um crime que trouxe uma evidência para a estatística, ele vai ser descoberto. Rapidinho, daqui a pouco nós teremos uma resposta porque o governador do Estado do Espírito Santo dará essa resposta. Esperamos, por isso, meus pisos aos familiares, tudo muito estranho, não é? Então, a resposta que eu tenho é o seguinte, não podemos confiar em ninguém. Agora, para a Iris ter ido até lá, alguém é com ela. Se ela foi caminhando com as pernas, ela foi com alguém que deve ter falado, Iris, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma trilha, vamos fazer não sei o que. Ou ela foi morta antes e jogada lá. Enfim, é um absurdo. Compartilhe e se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga.